E aí é a Nova Bia e pessoal aí da PagBank do PagSeguro Acabei de receber agora cedo aí a maquininha que eu fui comprar Comprei a maquininha aí e agora quero ver se ela veio tudo certinho Aí tá lacradinho ainda, eu quero ver se tá lacrada por dentro Porque o negócio falou pra mim ver a hora que chegar Chegou agora que eu tô tendo acesso a ela aqui Então vamos abrir lá pra ver se veio tudo certinho A notinha tá aqui ó, veio a notinha de compra aqui Entendeu? A maquininha dessa minizinha chip 2 Vamos ver se a maquininha tá aí por dentro certinho Vamos abrir aqui né gente, vamos lá Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, vou utilizar essa tesoura aqui pra tirar Porque a embalagem por fora tá tranquila, tá bem embalada Agora a gente tem que ver por dentro Porque demorou bastante pra entregar essa maquininha Foi comprada no dia 18 Tinha um prazo de 3 dias pra ser entregue Entregou agora, vamos ver, vamos ver Então aqui eu cortei, cortei aqui Aqui ó, o plástico bolha Deixando aqui, certo pessoal Aí ó, o Pagbank A maquininha, vamos ver se é a chip 2 mesmo A chip 2 É essa mesmo, certo? Vendendo a caixinha É a minizinha Deixa eu ver se ela tá lacrada Tô procurando aqui Ó, não tem nenhum lacre né Eu não sei se tinha Que mostrou, falou que tinha que vir lacrada Assim aqui ó Pagbank aqui ó Tá lacrada aqui ó Agora, vamos ver se a gente consegue abrir ela aqui pra gente ver Deixa eu ver como que é isso aqui Não é a caixinha, ela não abre Vamos ver se a gente passa na tesourinha aqui nesse lacre aqui Se é isso que você tá lacrando ela É muito difícil porque ela vem Aí Deslacre aqui ó Aí pessoal Nossa, é uma gracinha mesmo Vale a pena pessoal Essa daqui a minha Tem a chip 1 né Que tem que ter o celular Essa aqui não Essa é sem o celular Ela já vem com o chip incluso, certo? Plano de dados Tá vendo? Pagbank Pequenininha Não sei aonde que liga ela Mas vamos ver se tá vindo completo Aqui o carregador As outras coisinhas Aqui embaixo O que mais que veio? Ó Carregadorzinho Só que não veio Aquele A parte não Só veio A tomadinha Certo gente? Aqui ó Então ela não vem Você vai ter que utilizar Aquele pedacinho Lá na frente Lá de recarga Lá do seu celular Porque na maquininha Não veio Só veio esse cabo A maquininha Aqui veio Esse livrinho Passo a passo Que são os passos Mais esse Decalco aqui ó Tá vendo? A Pagbank Mostrando as bandeiras Certo aí ó As bandeiras que são utilizadas Que aceita né A Visa A Elo Certo? É até legal Ela também aceita Pix Certo? Ela aceita o Pix O QR Code Tá vendo? Lá você pode fazer Através do Pix Através do QR Code Certo? E as demais funções Débito, crédito Certo? As bandeiras Estão aqui ó Tá vendo? Esse aqui tá mais Resumido Bonitinho mesmo Os decalcos Realmente foi muito bonito Olha pessoal Aqui ó Certo? Aqui dentro Vem o livrinho É o passo a passo Pra você utilizar ela A menininha chip 2 Aqui fez já Mais uma instrução Dela aqui Certo? Aqui mais um livrinho Certo? Aqui dentro Não veio mais nada Na caixinha Certo? A caixinha pequenininha Bonitinha também Pra você guardar ela Certo? Aí ó Muito bonitinha mesmo Agora Eu não sei se ela Veio carregada Onde que liga ela aqui Hein gente? Vamos ver se a gente Consegue descobrir aqui Será que liga aqui? Vamos apertar os botões Alguma coisa tem que Ligar aqui Vamos ver É Eu acho que ela não veio carregada não Porque Aqui É o botão de corrigir O botão de menu Corrigir Seria o vermelho O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela na tomada Pra dar uma carguinha Mas você vê Olha que coisa É um luxo Gente Na palma da mão Olha pra você ver O que é isso? Excelente Olha pra você ver Que maquininha Gente Isso aqui cabe dentro do bolso Você pode utilizar ele em qualquer lugar Você vai fazer suas vendas Em casa Ou fora Você trabalha aí com salão de beleza Você trabalha aí na rua Entendeu? Vendendo de porta em porta Ou dentro do seu comércio Olha pra você ver Gente Perfeita A minizinha 2 É perfeita Agora eu vou fazer a carga dela Depois Posteriormente Depois que ela estiver funcionando E tudo Eu vou colocar mais um vídeo E postando aí Se ela está ligando Tudo Porque realmente Eu tenho que ler aqui Pra ver onde que liga Infelizmente Eu não sei Essa que eu tenho Eu já tenho mais duas delas Pra você ver como que a máquina Da Pax Segura É excelente Eu tenho aquela A Pro Que é aquela que tira o comprovante E tem a outra Que não tira o comprovante E agora Peguei mais uma Olha pra você ver Pessoal Excelente mesmo Essa aqui é através do SMM Que se o pessoal quiser Mas é uma máquina De primeira qualidade Muito forte O material dela É excelente Fica aí pessoal Um abraço Inscreva no canal Dê um like Compartilhe E se você está pensando Em colocar aí no seu comércio Ou qualquer coisa É isso aí que vem Certo Perfeito Perfeito Aqui eu gostei demais Muito boa Chegou a gurinha Mesmesa Aqui na Paz da Tarte Agora é só A gente ver aí pessoal Excelente Inscreva no canal Dê um like Compartilhe Um abraço Passei do Meta 69B Passei do Meta 69B